Vamos agora para a manchete da Socorro. Ontem aqui, quando a gente estava na parte local, eu citei reclamações de pessoas com deficiência com companhias aéreas, inclusive de pessoas que precisavam se arrastar até o banheiro por negligência das companhias. E aí eu conversei com a Socorro e ela traz aí exemplos mundo afora, olha só. Tratamento desumano. Pessoas com deficiência são obrigadas a se arrastar em corredores de aviões por companhias aéreas. Vamos lá, Socorro. A gente começa por um dos casos mais recentes, quer dizer, um dos casos que vieram a público, Amadeu, que é de um jornalista, um jornalista britânico da BBC, ele é muito conhecido, é um jornalista muito respeitado, que é o Gary Gardner, o Frank, aliás, o Frank Gardner. Ele postou isso e foi no final de setembro. O Frank estava saindo de Varsóvia em direção a Londres, onde ele mora e mora em Londres, num voo de Varsóvia para Londres. E ele postou uma foto que ele precisou se arrastar, porque ele queria ir ao banheiro, queria ir ao toalete nesse voo de uma companhia polonesa, é a maior companhia polonesa, é a LOT, L-O-T. Ele precisou se arrastar para ir ao banheiro, porque não havia cadeira de rodas a bordo para que ele pudesse ser levado. Ele denunciou isso nas redes sociais. A companhia, ele disse que foi uma situação altamente degradante. Ele que perdeu o movimento das duas pernas em 2004, trabalhando na África do Sul. Ele foi baleado, ele recebeu seis tiros de militantes do Al-Qaeda. E desde então ele perdeu o movimento das duas pernas. Então ele postou isso aí, foi no final de setembro. A companhia polonesa pediu desculpas, disse que realmente não há cadeira de rodas a bordo desse tipo de aeronave, que a companhia disse, para voos curtos de duas horas, de três horas, por falta de espaço. Foi isso que disseram. Só há em companhias em voos de longa duração, como voos transatlânticos, por exemplo. Essa não foi a primeira vez que o Frank já passou por esse momento totalmente degradante, como ele falou. Foram no mínimo cinco vezes. Antes desse, foi em 2022. Eu separei aqui. Em 2022, ele estava também voltando do trabalho em um voo da companhia espanhola Ibéria. Um voo de Madri, onde ele participou, estava trabalhando. Era uma reunião da OTAN de Madri para Londres. E ele chegou a Madel e foi esquecido, que a gente pode dizer assim, dentro do avião. Foi essa foto aí que a gente viu. Ele postou isso aí. Foi no final de 2022, ele postou essa foto, porque não apareceu ninguém para retirá-lo da aeronave e levar até o Saguão. Esse é um tipo de aeroporto, esse aeroporto em Londres, não tem aquele finger, né? Aquela ponte que liga a aeronave ao terminal. E ele ficou mais de meia hora. Chegou o pessoal da limpeza e ele lá esperando. Foram no mínimo cinco vezes que ele já denunciou. Separei outro exemplo aqui, terrível. Foram de três mulheres. Isso aconteceu também no aeroporto britânico no último mês de junho. Foram três mulheres, três cadeirantes, que foram simplesmente deixadas, esquecidas, na pista, Madel, na pista do aeroporto de Belfast. Elas foram levadas até lá, porque também, de novo, esse aeroporto não tem aquela plataforma, não tem aquela ponte. Elas foram levadas até a pista, à espera, esperando que alguém chegasse e fosse uma pessoa levá-las a bordo do avião, para que elas pudessem sentar, para que elas pudessem viajar. Só que, a Madel, elas foram esquecidas, essa foi a denúncia. O avião fechou as portas, foi um avião da EasyJet, elas estavam indo para a Escócia, e as três mulheres foram deixadas, esquecidas, na pista, e o avião decolou. Mais um absurdo aqui, foi um passageiro, esse não é cadeirante, ele tem esclerose múltipla, muito, os movimentos muito comprometidos. Foi um voo também de Londres, da British Airway, para Vancouver, no Canadá. Chegando lá, ele ficou duas horas, duas horas dentro do avião. Não conseguiram retirá-lo, a gente vê aí o Jeffrey Schneiderman. Ele ficou duas horas esperando a ajuda. Ninguém apareceu, ninguém conseguiu retirá-lo, disseram que não tinha um equipamento, chamaram os paramédicos. Os paramédicos, depois de muito tentar, retiraram o passageiro em um carrinho de servir comida. Eles juntaram dois carrinhos, aquele que leva comida para os passageiros, e retiraram. Então, esses são alguns casos, a gente lembra também aqui em 2019, antes da pandemia, nós mostramos aqui no Agora, o caso da brasileira. Eu entrevistei a Aline Barros, uma brasileira, que também perdeu os movimentos das pernas em Dublin, num terrível acidente, com um caminhão, ela andava de bicicleta, ela mora em Dublin, e ela estava viajando do Brasil de volta para a Irlanda, onde ela mora, e isso aí foi numa conexão no aeroporto de Frankfurt, que ela foi, e ela disse que foi jogada, a companhia disse que ela foi root com os funcionários, que estavam tentando ajudá-la, ela disse que não, que ela foi simplesmente jogada no chão, pediu, implorou, e ficou no chão durante vários minutos. Então, esses foram alguns exemplos, Amadeu. Tem uma pessoa na Inglaterra, ela é uma baronesa, e ela também é uma campeã paralímpica, já foi campeã várias vezes, campeã paralímpica, a baronesa Tani Grey Thompson. Ela já denunciou que isso já aconteceu com ela várias vezes também, não só em aviões, como também em trens. E hoje foi anunciado que ela vai liderar um novo grupo, aliás, ela vai liderar um grupo, um grupo que foi formado pelo governo britânico, para garantir o acesso total de passageiros com deficiência. Então, desde a reserva do voo até a retirada da bagagem. Então, vamos ver se a situação melhora nos aeroportos. Eu só citei casos britânicos e um de um voo de Vancouver, no Canadá, mas são inúmeros, infelizmente, Amadeu. Exemplos do primeiro mundo, Ari, olha como é que é tratado, imagine aqui. Amadeu é desumano, é uma atitude burra também, porque prejudica, vamos falar de ponto de vista pragmático, além de ser desumano, além de ser criminoso, prejudica a imagem da própria empresa. Gente, é uma parcela significativa da população mundial, da população brasileira, da europeia. Há dúvidas sobre qual o percentual, mas varia aí entre 15% e 17% da população mundial. São cidadãos, pagadores de impostos, são nossos amigos, como o Amadeu, o meu grande amigo. Não estão andando de graça nos voos. Não é favor, não. É cidadania plena. Eles não são sub-cidadãos, não. Eles são tão cidadãos quanto nós. E uma coisa que o Amadeu sempre repete aqui, sempre repete. Você acha que é invulnerável? Você acha que você não pode, por uma... Eu posso sair daqui e sofrer um acidente de trânsito depois do programa e passar a ser cadeirante também. Pense nisso. Se você diz, ah, que discussão. Isso é mimimi. Pense nisso também. E pense no idoso da sua família, porque se a gente não morrer, um dia o caminho é uma cadeira de rodas. Se não morrer, o caminho é uma cadeira de rodas. Ou seja, tenha o pensamento do que acontece com os outros, mas imagine-se também no palco dessa desumanidade, professor. Amadeu, exatamente. Você lembrou também dos idosos e a necessidade, no nosso caso, de políticas públicas e um trabalho de educação pública também. Uma coisa são as políticas públicas em relação a não só o transporte, o dia a dia, o cotidiano, como milhões de brasileiros e brasileiras são afetados. E foi lembrado muito bem pelo Arentes, pagadores de impostos, pagos pelos serviços que eles estão consumindo, portanto, não é pavor, não é caridade, entre aspas, não é mais vulgar da expressão. E a necessidade de respeito, de você destacar muito bem, de cidadania. Esse é o problema grave que nós temos aqui, nos municípios, estados, na União, e a necessidade da sociedade se conscientizar. Aí precisa da educação, especialmente através dos órgãos de comunicação de imagem. Fecha aí a Pauliana. Eu estava buscando aqui dados sobre o índice de reclamação dos consumidores no Brasil, Amadeu, o dado mais atualizado que encontrei desse ano com relação a 2023, é uma média de 82,5 reclamações a cada 100 mil passageiros. Um aumento de 9,8% no índice de reclamações dos consumidores de companhias aéreas com relação a 2022. E aí você vê que a cada oito voos, de 10, geram situações que levam a processos judiciais. Então, é o reflexo da insatisfação do consumidor de forma geral. A gente está falando de casos específicos, pessoas que são portadores, que são PCDs, pessoas que têm obesidade, idosos, mas o consumidor, de uma forma em geral, tem problemas com as companhias aéreas, isso está piorando. Na relação inversa, o preço está aumentando demais. O valor de uma viagem em uma companhia aérea aqui no Brasil está, assim, absurdo. Então, não condiz com a qualidade do serviço prestado. E um detalhe, viu? Muita gente desiste, simplesmente desiste. São tantos obstáculos, a pessoa até desiste de uma viagem de trabalho, de passear, exatamente pelos obstáculos. Uma tristeza. Obrigado, Socorro Sampaio. Infelizmente, Amadeu, e só para completar, outra grande reclamação, além desses casos que a gente já mostrou, é que as companhias aéreas, as cadeiras de rodas, elas são danificadas, isso em inúmeros casos, Amadeu, diariamente. Elas são danificadas na viagem, elas são levadas no porão do avião, e as companhias aéreas não querem se responsabilizar pelos danos. Boa tarde. São jogadas lá, de um lado para o outro, no compartimento de bagagem. Não tem cuidado com o transporte de um animal, imagina com a cadeira de rodas. Obrigado, Socorro. Até amanhã.